Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal Alindo a SMR. Por favor pessoal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para fortalecer o nosso canal. Tá Samuel? Hoje eu estou trazendo a SMR diferente pessoal, tá? Hoje eu vou comer sabonete, é isso mesmo pessoal. Então, bora para o vídeo. Uma delícia pessoal, tá muito gostoso. Tchau, tchau. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Tá muito gostoso. Uma delícia pessoal. Tchau. 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 Muito bom, muito gostoso Muito bom Eu nunca pensei que era tão bom como essa bonita Muito bom 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 Valeu pessoal Compartilhe esse vídeo pessoal Deixe o seu like Que você tenha uma semana abençoada E lembre-se Deus não é culpado pelos nossos problemas Ele é a solução dos nossos problemas Tamo junto pessoal Valeu